Uma bala, quase hétero Etérea, massa, complexo De não se entender Um canalha, quase hétero Ignorar amor por complexo Medo de nele se ver É necessário quebrar os padrões É necessário abrir discussões Alento pra alma amar sem portões Amores aceitos sem imposições Singulares, plural Se te dói em ouvir em mim Dói no carnal Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar Que lhe dá o direito de vir me calar Eu sou todo amor, medo e dor Se erradicar Feito sol que ilumina Não me dá de suspensa do ar Homo 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 sapiens errou Homo 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 sapiens errou Homo 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 sapiens errou Homo sapiens errou Homo sapiens errou Homo sapiens errou É necessário abrir discussões Alento pra alma amar sem portões Amores aceitos sem imposições Singulares, plural Se te dói em ouvir, em mim dói Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar Que lhe dá o direito de ver me calar Eu sou todo amor, medo e dor Se erradicar Feito sol que ilumina a umidade Suspensa do ar Se... 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 Omo-omo-omo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto